Bom dia gente, a graça é a paz do nosso Senhor Jesus É isso aí, sou a Sandra Luz, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje é sabadão, sabadou aí é, porque aqui já é sabadou A gente já fez ali a live, foi amor pelas nações Mas agora é hora de pegar no trampo, é isso aí Vou começar a fazer aqui a carga, colocar os materiais de trabalho no carro Para começar uma jornada, Deus preparou e nós vamos lá fazer um trabalho Porque Deus honra, Deus é fiel, preparou um trabalho e nós vamos ali, amém? Então, é colocando aqui, a gente acaba, foi, carregando muita coisa, né? Engraçado que eu pensava que quando eu tivesse um carro ele ia ser bem organizado Eu pensava que ia encher ele de ursinho, botar umas coisaradas em mãos A coisa aqui é brava, viu filha? Aqui tudo que você, menos que você não vai encontrar nunca é ursinho O resto você encontra aqui, né? E aí estamos... É veco, é produto de limpeza Não pode faltar um bom veco, um bom rodo, isso aí E eu vou mostrar pra vocês como vai ser o meu percurso, o meu sabadão Vamos lá? É isso aí, lá vamos nós, né? Sabadão Deus provendo nas nossas vidas É, aleluia Deus é fiel, irmãos Deus é fiel Sabe, eu não me canso de dizer que Deus é fiel Irmã, mas você fala que Deus é fiel toda hora Porque Deus é fiel Deus não está sendo fiel aí na sua vida, não? Você não tem vivido aí os milagres do Senhor? É Deus é fiel Deus faz, eu não faço, mas Deus faz E eu tenho vivido, irmão, glória a Deus O agir, o milagre do Senhor nas minhas vidas, sabe? Na minha vida Eu tenho vivido o milagre do Senhor na minha vida Sabe, aquilo que eu achava que eu não pudesse alcançar Que eu nunca fosse viver Eu tenho vivido e não é porque eu sou a boazinha ou a boazona Ou seja lá merecedora, não É porque Deus é fiel E assim como Deus é fiel na minha vida Deus é fiel na sua vida Deus ele faz, sabe? Deus transforma, cura, liberta Aleluia E nós estamos ainda ali Agora eu vou trabalhar Vou mostrar pra vocês Levar vocês pra conhecer um pouquinho Daqui deste lugar O trajeto Deiree City, São Francisco Vira assim, vocês perceberam a diferença Que em Deiree City O clima tá sempre assim com fogo Tá sempre frio Mas a gente começa aí um pouquinho Começa a ver o sol Eu não sei o que que acontece Acho que pagaram menos Quase não aparece ali em Deiree City Ai, ai Aleluia Vamos nós Chegando O lugar onde o senhor produziu para trabalhar Passando por aqui pela Marina O bairro aqui em São Francisco Muito bonito If you're going to San Francisco If you're going to San Francisco You're gonna meet Some chance that people are there For those who come to San Francisco Summer time will be a love in bed E então, vendo o São Francisco E então, vendo o São Francisco E ali está a tão famosa Alcatraz Tem um navio que está chegando Olha só Volta atrás Logo ali à direita está o Dengue Não dá para ver o que está ali atrás das árvores E então, vendo o São Francisco E é isso aí, eu vou ficando por aqui E tem um trabalho a concluir Mas não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Compartilhar, ok? Fiquem todos na paz do Senhor E um ótimo dia Lembrando que aquele que fez A promessa é fiel para concluir Um beijo Fiquem todos na paz do Senhor Fiquem todos na paz do Senhor Fiquem todos na paz do Senhor Fiquem todos na paz do Senhor